Hoje aqui no Block Man Go, eu vou comprar na minha conta gringa, essa parada aqui que eu ganho literalmente 30 G3 por dia, mano, sim! Custa aqui 1 dólar e 99 centavos, então eu vou vir aqui, vou comprar essa parada, e boa galera, comprei aqui, mano, literalmente acho que a gente já vai ganhar 30 G3, mano, eu acho, tá? Espera Deus, comprei a parada, vamos ver o que que vai acontecer, uou, não, já ganhei aqui 300 G3 por 10 reais, cara, caraca, que barato! Agora basicamente aqui, vamos clicar em resgatar pra ver o que que vai acontecer, uou, ganhamos aqui 30 G3, cara, que da hora, véi! Além dos 30 G3, a gente ganha literalmente 500 moedas de gold, isso todo dia, tá galera? Eu acho que durante 30 dias, é, literalmente, mano, durante 30 dias, a gente ganha 30 G3, cara, e mais os 300! E aqui do lado, mano, literalmente a gente compra, né, tipo assim, por 50 reais, 50 e pouco reais, 600 G3 logo de primeira, e 60 G3 por dia, e 20 B3, né? Mano, fenomenal esse evento aqui, cara, sério, eu achei que não compensava, mas realmente compensa, e obviamente que eu comprei na minha conta gringa, porque é onde a gente precisa de churro e coisas do tipo, tá ligado? Então, mano, super compensa esse evento aqui, galera, sério mesmo, mano, de verdade! Bom, vamos jogar um block me go by yours aqui, tudo mais, e ver o que que a gente pode comprar naqueles eventos, né, mano, e ver o que que dá pra fazer aqui, que agora todo dia a gente vem aqui e pega 30 G3, ou 60 se a gente tivesse comprado o upgrade maior. Então, mano, dá o like que é muito top isso aqui, velho, tipo, por 10 reais você consegue 30 G3 por dia, cara, totalizando aí 1.200 G3, né, 30 vezes 30 são 900, mais 300 que você vai ganhar aí de comprar 1.200 G3 você ganha por 10 reais, cara, muito fera, muito top, então bora pro Bad Wars. Cara, como eu não sou bobo nem nada, literalmente tá aqui na minha loja aqui, mano, o Shura, velho, sim, eu preciso de 3 Shuras pra gente ficar full na level 3, e agora vai faltar 2, mano, porque eu vou vir aqui e vou comprar graças a esse evento e, mano, que zica, gente! Vamos tirar aqui, então, esse Shura level 2 e equipar agora aqui mais um level 3 e, mano, falta 2 Shuras e a gente fica full na level 3. Mano, juro, super compensa esse evento aqui, galera, sério mesmo, mano, de verdade! Ó, dá pra gente comprar outro? Caraca, mano, é isso sim, velho, só que eu não vou comprar porque, né, tô sem G3 agora. Mas tudo bem, né, mano, fazer o que, né, galera, fazer o que, né, cara, é a vida! Sobrou, literalmente, pra mim, 30 G3, ué, por que que isso aqui tá pitando, velho? Aqui, ó, boa, GG, temos aqui pra abrir grátis aqui, bora que bora! E, mano, é isso, velho, sobrou 30 G3, dá pra gente fazer o que com 30 G3, mano? Acho que, tipo, ó, dá pra gente comprar dragão, baú aqui de gold. Mano, eu vou comprar baú de gold aqui, né, beleza, comprei 6 baú de gold. Sobrou 12 G3 ainda, mano, olha como que compensa essa parada aqui, né, gente, compensa bastante. E olha isso aqui, mano, tô completando essas paradinhas aqui. Obviamente que é muito G3, né, mano, 10 mil G3 pra ter o último, é muita coisa. Aí, galera, na moral, mano, cá entre nós aqui, velho, esses são os piores blocos que o Block Mingle já lançou, cara. Sério, eu não vou nem perder meu tempo comprando esses blocos aqui, porque, sério, pra mim é muito feio. Comenta aí, mano, vocês acham esse bloco feio, cara, porque eu acho, assim, ridículo, velho. E vocês viram que legal, né, gente? Por 10 reais, eu literalmente comprei churra level 3 e tudo mais, e vou ter, literalmente, 30 G3 por dia. Então, gente, aqui, ó, tem dois bagulhos muito baratinhos, né, mano, dragão e arca aqui de ouro. Então, mano, 30 G3 por dia, ou também, se você for juntando, você consegue aí, mano, em 3 dias, ó, 3 diazão. Mas em alguns dias aí, juntando, você consegue comprar mais uma vez aqui o churra ou a runa que tiver aí pra você. Então, mano, super compensa, tipo, dava pra eu comprar, assim, com, em um dia, 2 desse aqui, tá ligado, de dragão. Em dois dias, sabe, dava pra gente comprar, literalmente, tipo, mano, 2 desse aqui, que dá 12 baú de gold. Então, super compensa você pagar aí 10 reais nessa parada, mano, e pegar 30 G3 por dia. Uou, basicamente, aqui eu tenho 20 chaves pra resgatar, mano. Vamos ver o que que dá pra gente pegar aqui, já pensou que a gente ganha um churra aqui também? Acho meio difícil, porque, né, tipo, a gente nem tem... Nossa, eu ganhei pra pessoa com o level 2. A gente nem tem aqui, tipo, como eu vou falar pra vocês, é, baú de diamante pra abrir e tudo mais. Mas, mano, GGzinho, galera, mano, curti pra caramba, gastei 10 reais e, literalmente, consegui churra level 3, mano. Que da hora, galera, muito bacana mesmo, mano, sério, muito fera. Bom, vamos jogar aqui na nossa conta gringa pra gente dar aquela loupada e tudo mais, galera. GG, galera, começou aqui, tal, a partida. E, cara, muito legal, né, velho? Tipo, assim, de verdade, super compensa, achei que não compensaria, mas eu achei muito fera, muito top mesmo. Então, mano, bora que bora, gente, vamos ganhar essa partida aqui, dá muito like. Sobrou alguns jacobis ali pra mim, eu não vou gastar nesse momento, porque, tipo, como amanhã já vou pegar mais 30 Gcube, eu vou juntar e tudo mais até a gente comprar algo, sei lá, bem legal ali naquela parada daquela lojinha, sabe? Mano, sério, muito irado, galera, muito irado mesmo, mano. E, obviamente, né, gente, eu gastei aqui na minha conta mesmo secundária, porque, tipo, aqui eu preciso ficar furru na level 3. Então, aqui é onde eu tenho que gastar mesmo, né, mano? Porque aqui é meu foco agora, tá ligado? Infelizmente, a minha conta principal já tá furru na level 3. Não, infelizmente não, vai, infelizmente, né? Pelo amor de Deus, não vou falar isso não, Deus. Meu Deus do céu, é sério, mano. Tipo, minha conta já tá muito forte lá, né, gente? Não tem muito o que eu ficar, tipo, fazendo e pá e tudo mais, né, mano? Bom, deixa eu vir aqui tentar quebrar essa parada aqui e... Ok, tá. Ninguém protegeu, beleza, então. Ok, né, bro? Ok. Pera aí, deixa eu vir aqui. Uou, e aí, mano, de boa, cara? Sove na nave, parceirinho. Sove na nave, parceirinho. Falou pra você. Bora aqui, bora. Olha o green aqui, ó. Esse green aqui é forte, ó. Calma aí, galera. Vamos lá. Boa, matamos. Eu adoro essas diamantes fake. Caraca. Uou. A partida já vai, tipo, acabar, velho. Literalmente. Olha, tem um hacker me chamando de hacker. Que doideira, mano. Que loucura é essa, parceiro? O hacker tá me chamando de hacker, gente. O cara tem o nick de hacker e ele me chama de hacker. Ah, ele é muito bom, né, cara? Ele é muito bom. Ó, o cara tá indo ali, mano. Tá indo ali meio que pra nossa ilha. Meu Deus, abri aqui o chat sem querer. Calma aí. Ele tá indo pra nossa ilha, com certeza. Vai lá, amigão. Pega ele ali que eu tô sem paciência. É, eu achei o cara do meu time ia pegar ele e tudo mais. Mas não vai, né, velho? Tá, eu vim aqui e tentar, tipo, sei lá, pegar uma esmeraldinha aqui. Pá, não sei o quê. E jogar esse maluco, velho. Uma TNT, brão. É, o cara do meu time tá fazendo uma ponte muito maluca ali. Mas eu acho que eu vou ganhar, mano. GG, galera. Ok. 3 kills, uma cama. Mano, o maluco do meu time literalmente carregou a gente. Gente, seguinte, mano. Começou aqui tal partida. E bora que bora então, mano. Na moralzinha mesmo, mano. Deixa eu vir pra cá. Aqui, aqui, aqui. Vamos que vamos. O pai tá muito online. E, galera, na moral, mano. Dá muito like nesse vídeo, cara. Sério mesmo, mano. Muito fera mesmo essa parada aqui, cara. Compensa muito mesmo, mano. Sério, de verdade. Então, bora rushar. Vamos que vamos. Já ganhei aqui uns goldzinhos no sorteio. Adoro quando eu ganho gold no sorteio, cara. Ganhei gold e ferro, moleque. Então, isso é muito bom, mano. Vamos que vamos, papai. Vamos que vamos. Já colocamos aquela lobisinha maruta ali na proteção. E, mano, olha o que eu vou fazer, gente. Vamos jogar aqui bem alto a nossa retrospectiva, tá ligado, mano? E boa. GG, sem proteger, mano. Acho que não deu muito certo, né, cara? Tipo... É, eu acho que não deu muito certo, não, mano. Só proteção, cara. Mas, beleza. Matei o Ultra Star King, cara. Let is go. Let is go. Verde, ele também já tá zica do Pentanus, né, mano? Tá dando aquela sofridinha ali e tudo mais. E, uou, belezinha. Quebrei, quebrei, quebrei. Papei a cama do vermelho aqui, mano. Papei a cama dele mesmo. Danada. Tô nem aí, mano. O cara demorou muito, ó. Perdi a cama, mano. Vou fazer o quê, galera? Vou fazer o quê, né, mano? Só tô aqui quebrando e quebrando e quebrando. Agora eu vou literalmente pra ilha do outro, né, mano? Do vermelho, pra gente tentar quebrar. O problema é que a nossa ilha daqui a pouco vai entrar em desespero, eu acho, hein, mano? Eu tenho quase certeza absoluta, cara. Quase certeza absoluta. Porque, tipo, os caras vão rushar na nossa. Só falta a gente, né, mano? Então, é isso. Ou não, né? Ou não. Ou eu vim aqui e literalmente ganha essa partida muito zica do Panda. Não pode ser também, né? Não sei, né, cara? Não sei. Uou, bro. Caraca. Joga bem, mano. Joga bem. Mas, mas não é o suficiente pra ganhar de mim, cara. É literalmente isso aí, velho. Vamos vim aqui. Boa. Vamos comprar bota ninja. Parapente. E, beleza. Mais bloco aqui pra gente rushar, galera. Bora. Falta um do vermelho e um do azul pra gente, tipo, acabar com eles, sabe? Então, eu acho que eles devem estar também na minha ilha também. Não sei. Eu não duvido. Porque, ó, tá morrendo o cara do meu time. Com certeza eles estão na minha ilha. Com certeza absoluta, meu amigo. E tal? A parada aqui vai ficar maluca, mano. Boa. Matou o cara. GG. Mano do céu. E aí, vermelhão. Beleza, mano? Sobe na nave? Boa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quanto esse vermelho aqui. Uh, ele é forte, hein? Caraca. O bichão aqui é forte. Peraí, peraí, peraí. Será que ele vai esperar um diamante fake? Será que ele vai esperar um diamante fake? Ah, e lembrando, galera. Tô jogando contra player gringo, tá, mano? Player gringo, player gringo. Peraí. Tive aqui. Eita. Nem sei o que tava acontecendo, mas conseguimos ganhar. GG, galera. Três camas aqui. Quatro kills. Jogamos bem. Quebramos as três camas do jogo. E é isso aqui, então, galera. Outra partida. Essa aqui vai ser a nossa última partida, infelizmente. Mas hoje aqui tem mais dois vídeos, tá bom, mano? Um e meia e quatro horas, né? Eu acho que esse vídeo tá saindo às onze horas. Então, mano, basicamente é isso, cara. Três vídeos por dia aqui no meu canal. Onze horas, um e meia e quatro horas. Não perca, tá? Só vídeo épico, mano, aqui no meu canal. Só vídeo épico, moleque. Que é basicamente isso. Uou, o cara do meu time já ruxou e já quebrou. Perfeito, mano. Eu adoro o cara assim quando cai no meu time, mano. Sério, os melhores, os melhores e dos melhores. Olha, o amarelo tá tentando vir pra cá. Ele tá pagando um pouco de pá. Caraca, mano. O cara do meu time tá ruxando insano. Meu Deus do céu, Bergson. Pera aí. Uou, 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 uou. Tá, pelo menos uma cama tem que quebrar, né? Não, não pode ser. Ah, ele tá usando a retrospectiva, mano. Filha da mãe. Ha, ha, quebrei. Boa, vamos lá, gente. Uma tinha que quebrar, né, meu amigo? Uma tinha que quebrar. Mano, ele tá usando a retrospectiva e também ele tá usando literalmente a ponte, né? Aquela ponte do ovo. Mano, o maluco é zica, moleque. O maluco é zica do pêntano, bro. Pera aí, deixa eu vir aqui. E matamos, mano, matamos o cara, tipo, uou, loucão, tá ligado? Tá, deixa eu vir aqui. Vamos comprar, sei lá, um parapente só pra gente ter mesmo. E, ó, olha ali, olha ali. Ó o meninão ali. Caiu ali, pegou. Boa GG, mano. Falta matar os amarelo e os azul. Amarelo não, mano. Os azul e o verde. Ó, um azul aqui, ó. Falou, amigão. Tamo junto. É nóis, velho. Valeu, 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 valeu pra você, cara. Três esmeraldas significa TNT. Vamos vir aqui. Agora o pai tá only in sons. E, ó, galera, o cara dos verdes ali tão tudo muito louco ali, parceiro. Então, bora que bora, mano. Eu vou literalmente usar aqui meu parapente, sons, mano. E vou tentar tirar a vida de alguém aqui num double kill. E, ó, quase. Quase, meu amigo. Quase que eu fiz um double kill. Mas quase mesmo. Olha isso aqui, velho. Caindo de maduro, mano. Falou pra esse cara. O outro tá ali. Olha o que eu vou fazer, ó. Já vou usar a retrospectiva, né, pra gente já bater nesse cara aqui. Vou matar ele rápido. O tempo da retrospectiva. Boa, Gigizinho. Boa, voltei aqui. Perfeito. Falta um do azul e um do verde. Mano, que partidinha da hora, hein, galera. Na moral mesmo, mano. Dá muito like, velho. Sério, eu adoro essas partidas aqui, tipo, rápida e tal. Assim, olha isso, mano. Tipo, ó. Agora o teu cara tá aqui. Falou pra você. Falou, amigão. Tamo junto. Falta agora um. Um player, galera. Um player pra gente. Do azul, né, mano? Bora, gente. Bora. Será que ele tá na ilha dele, mano? Se tiver, já era. Ele vai rodar. Tá lá. Tá lá. O meninão tá lá, velho. Ah, queria pegar a última kill. Ah, que droga, cara. Tá, tudo bem. Ok. Boa. Vamos explodir aqui? Ah, ele é esperto, né? Ele é espertito. Pera aí, gente. Mas não contava com as minhas túcias. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Uou, bro. Bro, bro, bro. Essa última kill é minha. Essa última kill é minha. Sai fora, mano. Ah, não sei quem que pegou. Mas, gente, galera. Nove kills aqui. Uma cama quebrada. Eu fiquei em top 1 ainda, hein, moleque?